A Volkswagen oficializou na última semana no Brasil o lançamento do reestilizado Virtus 2023. O modelo estreia a típica atualização de meia-vida e incorpora retoques no design externo e otimizações na cabine. Começando pelo visual, a dianteira do Virtus se afasta do polo adotando novos sorais principais e de neblina full LED, que tem estilo basicamente igual ao do Nivus. O novo para-choque recebe um aplique na cor preta na seção central, enquanto a grade traz ovos frisos cromados na base e no topo. Na traseira, as lanternas em LED recebem nova disposição interna e estilo fumê. Além disso, há um para-choque ligeiramente remodelado com elementos cromados na parte inferior e refletores as extremidades. As rodas foram redesenhadas e a versão Highline recebe um conjunto de rodas de 17 polegadas com acabamento diamantado. A versão exclusiva, inspirada no Santana X de 1990, agrega detalhes cromados, rodas de liga leve de 18 polegadas com design específico, grade em forma de colmeia e frisos internos exclusivos. Opcionalmente, toda a linha pode ser equipada com um pacote black, que troca os apliques cromados por pretos. A pintura especial Azubisque é novidade na paleta de cores, acompanhando as outras quatro opções disponíveis, branco cristal, cinza platino, preto ninja e prata Sirius. Além disso, o novo Virtus ficou maior, ganhando 79mm extras no comprimento total, isso por conta das mudanças providas nos para-choques. Por dentro, o painel recebeu revestimentos com costuras duplas, assim como os acabamentos de porta. Os bancos são totalmente novos, em couro a partir da versão Comfortline e com detalhes na cor marrom moca na topo de linha Highline. O volante multifuncional tem mesmo acabamento, mas na cor preta, enquanto a manopla de câmbio tem detalhe iluminado, assim como os SUV C-Cross e Taos. No pacote de equipamentos, destaque para a central multimídia Volkswagen Play de 10,1 polegadas, painel de instrumento digital ativo em full display e o ar-condicionado automático Climatronic. De série em todas as versões, o sedã ganhou carregador de celular por indução e duas entradas USB-C. Os passageiros do banco traseiro contam também com saída de ar-condicionado e outras duas entradas USB-C. O porta-malas tem 521 litros de capacidade. A segurança também foi aprimorada, com controle de cruzeiro adaptativo e frenagem autônoma de emergência, que são itens de série em todas as versões com câmbio automático, enquanto seis airbags e frenagem pós-colisão automática estão presentes desde a versão de entrada. Sob o capô, o novo Virtus 2023 será vendido nas versões 170 TSI, com motor 1.0 turbo de 116 cv, com câmbio manual e automático, com Fortline 200 TSI e Highline 200 TSI, com motor 1.0 turbo de 128 cv, apenas com câmbio automático de seis velocidades, e por fim a 250 TSI com motor 1.4 turbo, este exclusivo para o Virtus Exclusive e que entrega até 150 cavalos e 25,5 kg de torque, também com caixa automática de seis posições. O Volkswagen Virtus 2023 chega em março à rede de concessionárias com preços entre R$ 103.990 e R$ 144.990. Por hoje é só, curtiu o novo Volkswagen Virtus? Comente o que você achou aqui nos comentários! Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações! Nos siga nas redes sociais! E antes do vídeo, deixe seu like para fortalecer o nosso trabalho! Então é isso pessoal, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho